Voou sobre o alto e está sentado à testa do Tudo Poderoso Nesta noite Deus vai fazer você voar Deus vai levar você de certas dimensões da sua vida Deus vai levar você em lugares altos O inimigo achou que você ia ficar em lugares baixos Deus te escolheu, Deus te separou Para ser profeta, para ser profetisa Para ser boca de Deus na terra Para ser instrumento de Deus na terra Chamada de profeta Ela é difícil, ela é dura Mas Deus cumpre tudo aquilo Deus realiza tudo aquilo que Ele nos prometeu Mas o Espírito Santo fala no meu coração Eu peço para a igreja tocar de pé em nome de Jesus O Senhor fala no meu coração Ele tem levantado muitos profetas em Guaíra 2018 é um ano que o Senhor vai levantar ainda mais profetas 2018 será um ano que o Senhor vai marcar não só Guaíra, mas sim todo mundo 2018 o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração Ele vai começar a levantar profeta Ele vai começar a levantar profetisa Aqui no setor de número 2 Deus vai começar a levantar profetisa Não nos olha para a sua vida e não acredita no chamado que Deus estabeleceu sobre a sua vida Mas vai ver você profetizando Vai ver você profetizando sobre os exerados E vão ter que entender Que foi Deus que te separou Vai ter que entender que foi Deus que te chamou Vai ter que entender Que quem te chamou foi Deus Quem te chamou não foi o homem Ezequiel estava se preparando para um serviço sacerdócio Ezequiel passou 25 anos da sua vida Se dedicando para exercer um serviço de sacerdote Mas Deus chamou Ezequiel para exercer um serviço de profeta Deus chamou Ezequiel para ser profeta Deus chamou Ezequiel para ser um atalaia na terra Aqui tem a atalaia de Deus Tem a atalaia que Deus está levantando Aqui Deus está levantando homens e mulheres Cheio da presença Cheio da graça Cheio da unção Cheio do ódio Deus vai limitar sua vida Deus vai te encher de uma maneira que você não vai entender Quem fala é o Espírito Santo Não sou eu Eu estou apenas transmitindo aquilo que Ele está me passando nesse momento Ele vai te encher Ele vai te inundar Aleluia Mas Ele quer começar a trazer revelação para a sua vida Mas Ele quer que nós se purificamos ainda um pouco mais Ele quer que nós renunciamos ainda um pouco mais Ele quer que nós abrimos mão de certas coisas de nossa vida Porque para nós ver a visão Para nós contemplar a grandeza Para nós contemplar a presença do Senhor Nós temos que estar purificado Nós temos que estar cheio da graça Nós temos que estar cheio do óleo Para nós começar a entender as coisas que Deus tem para nós O que Deus tem conosco é espiritual, igreja O que Deus tem conosco é algo Se nós estivermos na carne Nós não iremos entender aquilo que Deus tem a realizar em nossas vidas Se Ezequiel não estivesse purificado Ele não iria enxergar Aqueles quatro seres viventes Ele não iria enxergar o rosto do homem Ele não iria enxergar o rosto do leão Ele não iria enxergar o boi Ele não iria enxergar a águia E o Espírito Santo O inimigo tem feito muitas coisas para você não enxergar A grandeza de Deus Mas Deus te trouxe nesta noite E fala contigo Eu te encho da minha graça Eu te encho da minha unção Eu te renovo nesta noite Eu tenho algo ainda mais contigo Às vezes nós nos preparamos para certas coisas Mas Deus nos chamou para exercer outras Aleluias Aleluias Se eu convido aqui nesta noite Se tem alguém que quer receber oração Se tem alguém que quer aceitar o leão da trícola e ajudar nesta noite Como seu único e suficiente Salvador E quiser vir até a frente Nós estaremos orando pela sua vida Deus te concedeu uma oportunidade nesta noite Deus te dá uma oportunidade Ele está com os braços abertos Te esperando nesta noite Ele quer levar algo para você Ele quer mostrar algo para você nesta noite Mas ele precisa algo de ti Ele precisa que você se coloque na posição que ele quer O profeta estava na posição O profeta estava na brecha O profeta estava na presença de Deus Aleluia 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 As mãos do Senhor estavam sobre ele Aleluia Aleluia As mãos do Senhor estavam alcançando ele Aleluia As mãos do Senhor te alcançam nesta noite Aonde você estiver Aquele que você está no escuro As mãos do Senhor está lá e do cavaleiro Ele está operando um anjo de lá e lá Porque você vem buscar algo da parte do Senhor nesta noite E as mãos dele estão lá Ele manda lhe dizer As minhas mãos estão sobre a minha igreja Mas eu quero algo mais Eu quero realizar algo ainda mais O que eu tenho é maior O que eu tenho eles ainda não imaginam O Ezequiel é um profeta que ele não imaginava Como eu disse Ele se dedicou o tempo dele 25 anos Ele não pensava que ele ia estar profetizando lá em A abdônia Mas ele recebeu uma chamada de Deus E eu creio que nesta noite Muitos receberam a chamada da parte de Deus para a sua vida Mas o Senhor mandou te falar Para ele cumprir aquilo que ele falou para você Ele vai permitir o catenheiro chegar Ele vai permitir o bar chegar Ele vai permitir o deserto chegar Ele prova a nossa fé Aleluia Ele provou a fé do profeta O profeta não desanimou Ele continuou acreditando Ele queria tudo para desanimar Abrir mão daquilo que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele Mas ele acreditou Ele confiou naquilo que Deus tinha para ele Aleluia E eu creio que tem muitos que ouviram nesta noite Eu creio que tem muitos que já receberam algo da parte do Senhor Eu creio que nesta noite Tem pessoas voltando para a sua casa Cabeça na sua mão Alguns a votar em sabedoria Alguns a votar em coragem Outros a votar em força Alguns vai ter visão de águia E alguns vai começar a preneleção Vinda direto no trono do Deus de Israel Deus está aqui Deus está neste lugar As horas já se foram Que Deus lhe conceda A outra oportunidade Quero fazer aqui uma oração Com a sua permissão Aleluia Aleluia Eu creio que Deus Falou nesta noite Eu creio Deus tem algo para nós E eu creio que Ele vai realizar algo Sobre a sua vida Eu creio que Ele vai realizar algo Sobre a minha vida Mas não esqueça da palavra Continua acreditando Naquilo que Deus Estabeleceu Sobre a sua vida Querido Deus E a terra Esta noite Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer por esta oportunidade A qual o Senhor aqui nos concedeu Esta noite Para estarmos ministrando Eu quero te agradecer a sua palavra Eu creio que esta noite O Senhor realizou milagre Eu creio que esta noite o Senhor realizou milagre Eu creio que o Senhor estão voltando com o Senhor milagre Mas nesta noite Eu adoro Eu peço O Senhor Vem a restaurar o seu povo Restaura Renovar as coisas A vai do seu povo Esta noite Para a minha esposa Continuar acreditando Naquilo que o Senhor Outra vida deles Mas vem nesta noite Com a força Com a coragem Com a visão Com a humildade Com a sabedoria Nesta noite Enche-se um pouco Eu peço Assim como o Senhor nos trouxe Retorna conosco Aos nossos lares Amém Amém E é tudo pra mim